Aumenta o clima de instabilidade na política de Ribeirão Preto. A prefeita Darcy Vera enfrenta agora o Ministério Público Federal que investiga a verba recebida do Ministério de Turismo de mais de 2 milhões de reais usada na divulgação de provas da Stock Car. Desde 2002, o Tribunal de Contas da União veda a terceirização de convênio e essa foi uma das irregularidades apontadas pelo MPF. A ação civil tem como autor o Ministério Público Federal e réu a prefeita Darcy Vera e não a prefeitura. Ela está sendo investigada pelas seguintes irregularidades enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, atos e direito administrativo. O valor da causa é de 2 milhões 346 mil 160 reais. A prefeita está na mira do Ministério Público Federal por causa de mau uso de verba federal na realização das provas da Stock Car que aconteceram exatamente aqui nesta avenida de Ribeirão. Ela fez um convênio com o Ministério do Turismo para usar o dinheiro, os mais de 2 milhões de reais na divulgação do evento e para colocar a cidade em cenário nacional e garantiu que teria uma equipe técnica preparada para realizar essas ações. O que não aconteceu. Os serviços foram terceirizados. De acordo com o Ministério Público Federal, na prática o trâmite aconteceu da seguinte maneira. A prefeitura enviou um projeto ao Ministério do Turismo solicitando a verba. Darcy Vera alegou que teria profissionais próprios para realizarem o serviço de publicidade na Stock Car. O Ministério acreditou na promessa, aprovou a proposta e enviou os mais de 2 milhões de reais para Ribeirão Preto. O município remeteu valor à Confederação Brasileira de Automobilismo que contratou uma empresa terceirizada chamada Vicar para fazer o que a prefeitura havia se comprometido a executar. O setor de prestação de contas do Ministério do Turismo constatou que foi subrogado, ou seja, foi repassado por uma outra empresa a execução do objeto do convênio. E esse é um dos pontos de irregularidade que foi imputado para a prefeitura. E quando chegou a hora da prestação de contas, elas foram negadas pelo Ministério do Turismo. Notas fiscais foram cobradas da prefeitura, que apresentou recibos sem validade. O Ministério exigiu a devolução de todo o dinheiro. Se o município não repassasse o montante, colocaria em risco o recebimento de outros recursos federais, como os mais de 360 milhões de reais do PAC. Diante do impasse, Darcy Vera decidiu devolver o valor parcelado em 24 vezes. Não é comum a pessoa se comprometer a devolver principalmente um valor tão substancial se não houvesse o reconhecimento da responsabilidade pela aplicação irregular dele. Ela se propôs então a aceitar aquilo e devolver o dinheiro. Segundo a prefeitura, o pagamento já foi feito integralmente. Mas isso não livra Darcy Vera das acusações, principalmente porque o ato de restituir o montante comprova o reconhecimento da responsabilidade pela aplicação irregular do valor. Só que para devolver, os mais de 2 milhões foram retirados do caixa do município. O problema é que o município de Ribeirão Preto, ao que parece, perdeu dinheiro com isso. Porque ele recebeu a verba do convênio do Ministério do Turismo e foi obrigado a devolver. Então, no final, quem pagou pela Stock Card foi o município de Ribeirão Preto. Maior prejuízo que isso, na minha visão, não há. E nesse caso, a prefeitura não tem responsabilidade direta, já que na ação, Darcy Vera é a mandatária. Foi ela quem realizou o convênio por meio de um compromisso pessoal. E por isso, o Ministério Público Federal solicita o sequestro dos bens dela no valor do convênio, podendo haver correções. Para garantir a recomposição do dano, principalmente o dano moral, por ter ofendido e causado uma lesão à imagem da União e do próprio município de Ribeirão Preto. E a imputação de penalidades que são de caráter pessoal em relação ao mandatário que acabou incorrendo em tese nessa malvestação do dinheiro público. Sobre a citação de enriquecimento ilícito que consta na ação civil, o procurador diz que no momento não há comprovação, mas tudo está sendo investigado. Para o professor de Direito da USP, essa é uma situação muito mais grave. Uma coisa é você, no seu cargo, como prefeito de Ribeirão Preto, prefeita de Ribeirão Preto, você ter uma ação de improbidade, como parece ter acontecido. Outra é você ter se enriquecido licitamente do dinheiro público. Isso gera, inclusive, crime comum. Por isso que na inicial, o procurador da República diz, olha, estou remetendo o inquérito civil ao Tribunal Regional Federal para averiguação de eventual crime. Diante de todas as acusações, Darcy Vera também poderá responder criminalmente e até depois de deixar o cargo de chefe do Executivo. Somando-se a pena do crime de responsabilidade e do crime de licitação, eu teria uma pena mínima de 3 anos e 3 meses de detenção e uma máxima de 8 anos de detenção. Além dessas penas, no crime de responsabilidade, no artigo 1º, parágrafo 1º também, pode ocorrer a perda do cargo e a inabilitação pelos próximos 5 anos para exercer qualquer cargo ou função pública. É um efeito automático da condenação transitada em julgado. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que não foi citada oficialmente sobre a questão e que todo o trâmite do processo de realização da Stock Car em Ribeirão seguiu as exigências previstas na legislação. Mas desde 2002, o Tribunal de Contas da União veda a terceirização de convênio e a lei de licitações também proíbe essa conduta. A Vicar Promoções Esportivas informou não ter conhecimento do processo. Por isso, não tem nada a declarar a respeito. Já a Confederação Brasileira de Automobilismo não se manifestou até o fechamento desta edição. Vamos ao vivo falar mais sobre esse assunto hoje com a especialista de Direito Constitucional, Dr. Juarez Alves de Lima Jr. Dr. Juarez, boa noite, como vai o senhor? Boa noite, Dr. Noel. De acordo com essa ação em que investiga esse suposto enriquecimento ilícito da Prefeita da Sivera, como funcionou, doutor, essa tramitação do dinheiro? Ao que eu pude observar, pelo menos na leitura pormenorizada da denúncia que foi oferecida ou da ação que foi proposta no caso, que foi a ação civil pública, eu vejo a materialidade bem devidamente comprovada. Agora, o que se pode esclarecer ao nosso telespectador é que há uma visão equivocada do nosso administrador, da maioria deles, de que o dinheiro público não pertence a ninguém. Ao contrário, a forma que eu vou investir eventuais verbas, tanto estaduais como municipais e até do próprio município, tem que estar devidamente adequada à legislação vigente. Portanto, a falta de observância da legislação enseja uma ação desta natureza, exatamente para defesa do próprio erário, o erário público. A maneira como a prefeita lidou com o dinheiro recebido do Ministério do Turismo gera dúvidas de como ele foi gasto na prática, doutor? Sem dúvida nenhuma. E observando até a matéria que foi veiculada, fica, embora a própria nossa prefeita diga que seguiu a legislação vigente, fica patente que houve descumprimento flagrante da legislação. E, portanto, ela, evidentemente, passado todo o processo de comprovação da fase instrutória do processo, ela vai ter que ressarcir, evidentemente, o erário. Agora, a senhora acha que o fato dela devolver o dinheiro ao Ministério do Turismo sem ter tentado recurso para reverter essa situação, ela admite culpa? Na minha opinião, sim, porque há um princípio que norteia a administração pública, que é o princípio da indisponibilidade do dinheiro público. Ou seja, pegando-se até mesmo a justificativa apresentada na matéria, de que houve cumprimento por parte da municipalidade da legislação pertinente, haveria ela, sim, de ingressar com todas as medidas, tanto administrativas e até mesmo judiciais, para evitar esse pagamento. No entanto, abdicando equivocadamente desses mecanismos que a própria legislação lhe permite, para mim, confessa a culpabilidade da nossa alcaideça. Doutor Juarez, de acordo com a ação do MPF, a prefeita não conseguiu comprovar o uso devido desse dinheiro. Para onde ele foi? Zanuelo, eis a pergunta. Mas, bem da verdade, eu fico sem lhe dar uma resposta convincente. Mas eu espero que no trâmite desta ação, no conjunto das provas que serão colhidas, evidentemente, daremos essa resposta à sociedade. Para onde foi o dinheiro? Bom, e a população, mais uma vez, foi lesada, né, doutor? Sem dúvida alguma, porque, é bem da verdade, embora tendo-se uma verba federal disponibilizada para tal fim, o mau uso desse horário federal fez com que o município tivesse que fazer a devolução. E, nesse caso, prejudicado foi a sociedade, sim. Bom, o nosso desejo é que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Uma boa noite, senhor, e até a próxima. Até a próxima.